Como é o nome disso que você tá comendo? Coração? Ele chama de coração. Pai, compra o coração pra mim. Como eles comem direitinho, minha gente. Cadê lá? Tá gostoso? Viemos tomar café da manhã na padaria, que a gente veio da outra vez e amou, não foi, amor? A gente já veio desejando. Já comeu todinho. Mulher, como tu gostou. Ei, minha gente. Feliz Dia Internacional da Mulher, né? Trouxe ela pra tomar café da manhã, pra comemorar. Não, não veio de enrolada, não, porque esse café da manhã tava combinado, olha. Ah, não. Ah, não. Eu quero é meu presente. Vocês ganharam o presente de Dia Internacional das Mulheres? Eu só ganhei, foi raiva. Gente, eu vim na MAI de conhecer minha agência e eu estou apenas na mesma paleta de cores que a minha equipe. Olha pra isso. A Isa, eu, não é? Combinadinha. E a Lígia, todas combinadinhas. Amei conhecer a agência, meu time maravilhoso, que fechou várias publizinhas pra mim. É sobre. Não esqueça de mim, não, viu? Não esqueça de mim. Não esqueça de mim. Eu luto, eu luto. Vim aqui no quarto do hotel pegar umas coisas pra trocar, que eu comprei na Zara. E quando vestido, gostei. Depois eu vou mostrar minhas comprinhas a vocês, viu? Vou abrir aqui. Beijo, beijo. Olha, a Ilana já ganhou a flor dela. Cadê a flor? Eu estou tão feliz. Beijo, gente. Beijo. Eu sou uma bata-feira de Rui. Eu sou uma bata-feira. 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 Eu são a bata-feira. Eu fiquei solha. Eu falei, gente, ela é isso. Tem até sombrinha aqui Guarda-chuva na Zara Já tinham visto E outra, eu já vi Vários vídeos no aplicativo vizinho Dos perfumes daqui Que tem uns cheiros bem similares A perfumes importados Vocês já usaram? Me indiquem algum Tem várias botas lindas aqui na Zara Olha essa que diferente Vocês lembram de quem? Amei essa, achei estilosa Vou viajar pro frio Tô pensando se leva ou não O que foi que tu foi fazendo? Fui dar uma rosa pra mulher O dia da mulher foi Eita, que linda Ela gostou? Salaram a figura Me imagina o lookinho dela Esse daqui eu achei lindo Deixa eu ver o preço pra dizer a vocês R$799 Bem pesadão Solado, tratorado Achei lindo, perfeito E essa Gostei também Olha que perfeita Vocês sabem que o metalizado Tá super, super, super em alta, né? Deixa eu ver o preço pra falar R$669 Só é salgadinho o preço, né minha gente? Mais bonita estão Gostei dessas camisas aqui, ó Comprei essa Escolhi essa pra levar Ela tem um tecido bem fininho Fica bem arrumadinho Pra eu gravar meus vídeos de publi e tal Eu gosto de gravar mais arrumadinha Deixa eu ver o valor Mãe, vou dar pra aquela mão R$259 Mãe, vou dar pra aquela mão É da outra Eita, que coisa mais linda Posso dar? Pode, vá Sim Ai, graças Ela falou outra língua Você entendeu o que ela falou? Ela disse graças, obrigado Graças, eu entendi Aí tem preta Essa corzinha que foi a que eu escolhi Rosa E off-white Essa tá bonita também, né? Mas eu não sou muito fã de estampa Porque eu enjoo Vocês também são assim? Eu abuso aí, não quero mais usar roupa E esse blazer Que eu acho assim A perfeição Eu amo Ó, aí tem o verde O preto O pink E o off Ó, eu comprei o preto Olha esse Que lindo Eu amei Um blazer vestido Vem até a faixinha Eu tenho um assim Da Zara Que eu já usei muito Um verde Só que ele não tem essa Alfataria Apesar dele é um tecido mais fininho Esse tá bonito Mas é rosa Não amo rosa Porque eu enjoo Se fosse tipo preto Off Uma cor mais neutra Eu acho que eu levava Porque tá lindo A gente veio aqui no varanda A Lady Amor Tu ama esse restaurante, né? Perfeito E o apoio do talher É um carvão Achei tão interessante É, amor Um carvão Mas meio que tá selado Pintado Mas é um carvão mesmo O varanda tem aqui Próximo ao Shopping Guatemi E tem dentro do JH Tem várias unidades Tem várias unidades Na verdade Tem um sorvete de queijo Que é uma delícia Que é a Lady ama Sobremesa Bom dia, meus amores Partiu casinha Maceió E eu quero saber Onde gota Esse homem vai botar Esse guarda-chuva Oitenta canto Oitenta canto Parece uma arma Vou botar aí perto da mala Pro povo ter noção do tamanho Que não come dentro da mala A gente jurava que ia caber Muito da mala Olha E agora, minha gente Será que passa Vou colocar o x Não tem que levar na mão Paramos agora Pra almoçar No restaurante Que a gente ama Olive Garden Que tem inclusive Nos chazinhos Que a gente sempre vai Aí ela lá Pediu pra eu limpar O ovinho dela Ó Todo manchado Tá vendo Aí eu amo Esses lencinhos De limpar Lente de óculos De câmera É muito top É só você abrir aqui Compre sempre que a gente vai pra lá Também No Walmart Tem uma caixinha Vem um monte Vem sem, eu acho É só você abrir aqui Eu vou abrir pra mostrar pra vocês É um lencinho de papel Que vem molhadinho É só você, ó Limpar aqui Tira as manchas Deixa o óculos bem limpinho Toda vez que eu viajo Eu trago Que já anda na bolsa Que às vezes Pra limpar a lente do óculos Com camisa Acaba arranhando, né? Ó Perfeito esse lencinho Ele tem um cheirinho de álcool Acho que ele já limpa E já esteriliza também Ó Ó Ó Ó Deixa eu dar uma dica pra vocês Ó Quando forem no Olive Garden Seja em Orlando Ou em qualquer lugar dos Estados Unidos Ou aqui No Brasil Que tem aqui no aeroporto de São Paulo No aeroporto de Guarulhos Peçam Essa É chicken yoke, né? Sopa Chicken yoke Ó, uma delícia Olha isso Vocês ficarem babando Ó E eles colocam Queijinho parmesão em cima Hum Perfeito Fora o pãozinho Pão, uma delícia O pãozinho é um tipo de alho Não é? É Eles passam um alhozinho em cima Sabe? É gostoso É, esse homem acabou de almoçar Pô Não existe não Agora eu entendi A estratégia dele De vir antes Pra ficar esperando o voo Pra ficar na sala VIP Comendo de graça É, muito tempo É top Ela é muito grande Foi Sempre que a gente volta de Orlando A gente já traz as troquinhas de banho, né, amor? Aí toma banho Troca os meninos Tem um banheiro Tem tudo aqui É gigante Agora hoje tá cheia Direitinho Olha pra isso Aí pede comida à la carte também Se quiser A gente almoçou Vamos passar um tempinho na sala VIP Pra esperar o horário do voo Ah Agora eu entendi Porque ele chegou Três horas antes do voo Já tava estressada Porque ficar com esses dois No aeroporto Três horas esperando Meu irmão Não é brincadeira não E dando um acordo com o Rafa Eu decorei todo dele E o resto eu posso usar no meu Olha Essa bidinha Essa lá Eu tô enrolando Eita como ficou lindo Tchau 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 Tchau